E aí, Tite, você teve a oportunidade na Rússia de ganhar essa taça incrivelmente maravilhosa, World Cup, e você não conseguiu, principalmente contra a Bélgica. Agora no Catar, vamos ver se você tem a humildade de convocar o Dudu, de colocar o Gabigol para jogar como titular, mostrar a força do futebol brasileiro e não depender só do Neymar, porque se depender só do Neymar para ganhar essa taça aqui, você não vai ganhar, porque o Romário ganhou, o Ronaldinho ganhou, o Pelé ganhou três. O Neymar não vai ganhar essa taça sozinho do jeito que você está achando. Então, presta atenção.